Não, eu não escuto mais não, mano. Vai rolar em todo o caminho, mano. Eu morri o correto. O que você tá no seu idade, mas é porque eu. Tá, pegou foda. Para aí, não. Pode falar que eu tenho aqui. Ô, ministro, não faltou não, mano. Não tá com chama, mano. Não vai, não vai, não vai. Tá cansado. Não vai, não vai. Não vai, não vai, não vai. Ele já tem, ele já tem. Ele já tem, já, viu, Zalini? Ele já tem. De gol, 5x1.